Uma unidade de ensino técnico e ensino misto, médio, com formação tecnológica na região em Cabralha Paulista. E a escola Astor de Matos Carvalho, com 300 alunos, boa parte deles com alojamentos e aprendizado estudantil e também da prática no próprio local, compreendendo 630 alunos na região, cada uma com uma vocação. Em Cabralha Paulista, por exemplo, é forte o ensino em embutidos e também da formação agroindustrial. Em Paraguaçu Paulista, o leite e o iogurte se destacam. Em Garça, a formação e a produção relacionada ao café. A prefeita Suelen Rossin foi levada a convite do virador Marcelo Afonso para conhecer este programa em Cabralha Paulista, na ITEC, e estender o serviço para a unidade aqui em Bauru, também na área de demanda. Hoje a nossa demanda aqui só vem aumentando a cada ano. Então, hoje o nosso público maior é a parte agrícola, que é a formação técnica agrícola. Mas temos alunos da área de informação, de gestão, da parte química. Então, é o público da região. A gente atende aí municípios que estão aí a mais de 150 quilômetros da região nossa, dos mais variados, o perfil de aluno. Então, a gente abrange aí uma região e impacta na região, né? Então, esse é o nosso público e só vem aumentando. Unidades como essa das antigas escolas agrícolas foram sendo acrescentadas à área de químicos, à área de informática, para fazer novas formações. Isso. Ao longo do ano, vai reformulando grade de cursos, de acordo com a demanda e o perfil da região. As indústrias também vêm crescendo, a área agrícola vem crescendo demais. Então, é onde a gente vai absorvendo esse público, conforme a necessidade da região. Quantos alunos vocês têm aqui e a capacidade de alojamento? Inclusive, tem muita gente que estuda e fica aqui. É, hoje a gente está, assim, com um total de 630 alunos, né? Na residência, a gente tem aí o próximo de 100 alunos, né? No ano que vem, a gente vai ter mais. E é a nossa atividade hoje que mais está impactando, né? Que é esse formato, esse modelo de escola agrícola, né? Que é um perfil, né? Eu venho de escola agrícola também, sou desse modelo e a gente põe em prática aqui, porque é uma boa parte do que a gente vivenciou e hoje a gente vê essa garotada aí, né? Aproveitando todos esses recursos. Além do ensino, da formação humana, já sai aqui com o pé, se não já dentro do mercado de trabalho. A maioria hoje, praticamente, já sai empregada. Aqueles alunos que se destacam, praticamente, já sai todos indicados. A empresa vem na escola, hoje tem uma demanda muito grande e a região está precisando de técnico. Hoje tem falta de técnico, então a nossa formação não está acompanhando o mercado, porque tem uma demanda maior. O Pauro, justamente por ser o centro ali, né? Tem tudo para dar certo, até porque a gente já imagina uma demanda voltada para isso, né? Voltada para o agro tecnológico, a gente tem agricultura familiar pujante. Então, acho que unindo essas demandas, eu acho que a primeira análise nossa vai ser justamente essa. Qual seria o nosso perfil, a nossa demanda? Eu acho absolutamente viável um projeto, né? Porque você tem, inclusive, estudantes de Bauru que acabam vindo para cá e que teriam o portanto de estudar dentro da cidade. Então, a gente agora vai fazer um levantamento junto à Secretaria de Agricultura para entender um pouco desse perfil e traçar um planejamento para que seja possível. Acho que quanto mais cursos profissionalizantes, quanto mais opções nós tivermos para os bauruenses, melhor para a gente, né? Você forma esses profissionais que acabam integrando o próprio mercado de trabalho e colaborando com o município. Tem uma demanda nova, que é recente e faz o acesso a toda a região com repercussão. Por exemplo, da Bracel, que é conhecida de centenas de trabalhadores. E essa demanda técnica, normalmente, é absorvida lá. Além da questão da formação regional, tem esses fatores que podem fazer novas oportunidades a curto prazo com formação técnica? Ah, sem dúvida. Eu acho que a gente abre um leque, uma opção a mais, né? E demanda, eu acho que é muito visível de ter, como você disse. A gente tem pertinho o Lençóis Paulista, a Bracel, que já absorve muito a demanda da região. E a nossa própria cidade. Então, tem muitos que querem fazer cursos técnicos para aplicar na própria propriedade, né? Para tomar conta da própria propriedade. E a gente tem, querendo ou não, a agricultura familiar que acaba se destacando. Então, não só para Bauru, mas também para a região. Acho que ter um braço a mais, ter um curso a mais, você acaba impulsionando a geração de emprego para essa área. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. E a gente tem hoje no município espaço, que poderiam propiciar isso. Então, eu acho que agora é uma questão de nós começarmos a caminhar em prol desse projeto. Mas acho extremamente vantajoso. O fato de ser Centro Paula Sousa, a proximidade com o Estado, facilita esse diálogo? Ah, sem dúvida. Até porque, assim, a gente já vem discutindo o Instituto Federal, que avançou bastante. Então, você tem um outro curso técnico. A proximidade, logicamente, com o Governo do Estado, abre uma porta para a gente entregar esse pedido. E eles começarem a analisar a viabilidade também. O município poderia entrar com a estrutura, eles entrariam com a RH. Então, acho que unindo as forças entre o município e o Estado, não tem como dar errado. Então, nós vamos tentar trabalhar nessas frentes. Lógico que não imagino que seja um projeto a curto prazo, mas a gente tem que começar de certa forma. Acho que esse é o primeiro passo. Viemos aqui até para tentar viabilizar, junto com o Executivo, a Prefeita esteve nesse local. E acreditamos que em Bauru o perfil é adequado, uma cidade no meio do Estado, situação geográfica e logística é adequada. E temos ali a área do Recinto Melo Moraes, que já é uma área agrícola doada pelos proprietários para ser agrícola mesmo. Também temos o IPA, que tem uma estrutura como essa escola aqui da ETEC, aqui em Cabralha. E também temos a possibilidade na região ali da Quinta do Belo Linda, da escola LAR Rafael Maurício, né? Que até é para atender ali a população daquele local. Ou seja, temos três opções do ponto de vista físico e como é um projeto que tem relações com o Estado, por ser ensino técnico, também facilita o diálogo. Com certeza, e já existe um braço da escola ali no Cristino Cabral, na escola estadual. Então é só crescer, querer mesmo vontade política de acrescentar e levar isso para Bauru. E a moçada de Bauru, que vem de ônibus para cá, poder estudar lá, ter a questão do transporte, deslocamento. Exatamente, como os diretores aqui e as professoras que são de Bauru, né? Então, viabilizar um grande centro em Bauru, trazer uma escola agrícola para a nossa região, isso aí é um ganho histórico para a cidade. Nós já temos cursos técnicos em algumas áreas e com a demanda que tem industrial da região, sempre Bauru terá como polo de referência a demanda de mais necessidades e cursos como esse. Como o diretor disse aqui, a dificuldade dele hoje existe a demanda, mas não tem profissional. Você pega hoje a Bracel, que está com uma demanda grande de profissional. Você tem o Citro, também que é uma demanda grande de profissional. Então, acredito que não tem como não viabilizar, é só questão mesmo política para estar estartando essa situação na cidade de Bauru.